Olá, vamos então iniciar a nossa aula de pilates. Para hoje vamos precisar apenas um chão, uma toalha e uma almofada para fazer então aqui alguns exercícios assim. Vamos então começar, daqui a pequenininha vamos precisar dela. Vamos então começar nesta posição, apoiar os nossos pernas, crescer apenas a coluna em direção autétrica e subir aqui o braço. Relaxa os ombros, inspira, expira e desce, esquerda aqui em cima, relaxa os ombros, inspira, expira e desce, mais uma bocada, apoiar a mão e flexão lateral do tronco, troca direto. Mantemos agora o nosso tronco direitinho, relaxa os ombros, inspira, expira e troca do braço, mais uma bocada, inspirar no braço, expirar no outro e roda tudo para fora. Agora vamos colar os ponteiros em um nervoso. Sim. Mais uma bocada, expira no braço, expira no outro e solta agora os dois aqui, assegurar uma bola imaginária e��utação no tronco, olhabo ao lado atrás, pousa a mão no sol e a bala até em cima, relaxa os ombros em 4, 3, 2, e volta a subir, relaxa, expira, para o lado contrário. Outra mão do chão e a outra fica em cima Solta o mão Junta agora, dão, senta o braço e o tupelo Mais uma Aí, espira, desce E fazemos aí a extensão com o nosso peito 3, 4, 3, 2 Pouso agora a mão na mão dentro do nosso joelho Solta o quadril e estenda o tubo Fica aqui com a linha reta, perto do joelho e mão Passamos um pouquinho mais Tem que ficar aqui com a linha reta Segura, expira, expira e toca Leva a mão pela costa, estende, expira Inspira, estende Mais uma Outra Isso, estende e fica aí Fica 4, 3, 2 Toca a mão lá em cima, pouso ao pé Quem quiser, mantém esta posição sempre quando é abdominal Quem estiver mais à vontade, estende e fica aqui em frente 4, 3, 2 Pouso ao joelho, respira E ficamos mantendo a perna estendida lá atrás Com as mãos de baixo do ombro, segura Estende o braço e a ruptura lateral Perde a braço para fora Volta o oceano, inspira Respira e cruza Estende e respira A ruptura lateral Mais duas Mais uma Mais uma Extende e ficamos aqui Olha agora A peça com o joelho lá em frente Entre braços no sol E fica Só 4 Só 3 Só 2 E roda A perna toda para fora Ante a suporto pelo junto E óbvio ao vosso joelho E tenta aguentar a dar a perna do pé Volta a colocar as mãos de baixo dos ombros Sobe e puxa a perna toda para a frente Tentar aguentar a perna do peito também Em 4 3 2 E avança tudo para a frente Volta bem o bem no chão E empurra a aguentar para a frente Assim, segura a bola e imagina a boca em cima E vira tudo para o lado Cruza lá atrás Em 4 3 2 Volta mais uma à frente Vem assim, inspira Para o lado da porta Solta E volta mais uma à frente Vem assim Olhe as mãos lá dentro do nosso joelho Estendem totalmente a perna lá atrás E olhe a mão em cima do carro 3 Em 4 Em 3 Em 2 Volta a pousar Pousa o joelho Junta E ficamos agora aqui na posição dos gatos Vem assim As mãos então debaixo do ombro Os braços debaixo das nossas engras Lá em baixo Vem respira Em primeira Calma ao teto Inspira Para a boca toda Outra 10 Respira Mais duas Inspira Puxa a coluna Puxa o bem para o oído Puxa o bem para o oído E volta mais uma E volta mais uma Respira 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 E senta tudo Lá de baixo Senta o rabo lá de baixo Os bolsos vão alquinar Desemperrados Estão à frente Inspira Respira Fundo São 4 São 3 São 2 E vamos então mergulhar à frente E alongar aqui o nosso abdominal Afasta a perna sobre as orelhas Desemperação 4 3 2 E volta lá atrás Volta a passar a mesma perna Toda a frente E agarrar a mão Lá dentro do nosso joelho A agarrar aqui Peito do pé E puxar tudo O que é em cima E volta a soltar Volta a apoiar O braço no chão Junto uma vez mais As mãos abaixo dos ombros Sobe O tronco Fagarinho E viramos uma vez mais Para a frente Assim Fica, fica Volta a crescer a coluna Toda aqui em cima Relaxa os ombros Inspira Respira Extensão do nosso peito É igual Apoiar a mão na manhã do nosso joelho Sobe o quadril Estilo fica Segura 4 3 2 A pança um pouquinho mais A agarrar aqui Inspira 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 E toca Mais duas Uma vez mais E sustente Fica aí Fica, fica Só 4 3 2 Pousa E viramos Mantém a perna Estendida lá atrás As mãos então debaixo dos nossos lumes Estende e sobe o braço oposto Fica Inspira 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 A abertura lateral Volta ao centro Inspira 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 e cruza Volta a estender Inspira A abertura lateral Estende e expira Inspira Cruza Mais uma Expira Tenho Fique aí Tua extensão Segura 4 3 2 Pousa E a avança o joelho à frente Fica Em 4 3 2 Colta a perna Luba para fora É igual Mantenha o joelho do bote próximo E agarrada aqui a planta de pé Em 4 Em 3 Em 2 Volta Tocar as mãos debaixo dos ombros e volta tudo à frente. Avança tudo à frente também. Entre para a aérea que tome a frente, segura e volta à queda, coluna ao vento. Lacha os ombros, inspira, vira, para o lado. Toca a mão atrás. Em quatro, três, dois, volta mais um à frente. Lacha os ombros, inspira, para o lado contrário. Toca lá atrás. Três, quatro, três, dois e volta mais um à frente. Avança, olha as mãos lá dentro do nosso joelho, estender tudo talvez a perna para trás e olha a mão aqui em cima a tocar o três. Volta a cruzar, pousa o joelho e volta a juntar, estende a perna para trás. Nesta posição, olha as mãos lá dentro do nosso joelho, agarrar aqui o peito do pé, calma de garrafalho e estende o braço todo a ficar para cima. Fica, fica, bem em cima, segura. Só quatro, só três, só dois e volta a soltar. Voltamos então à posição inicial para atingir uma vez mais. Quem se limpa? Vamos junto às mãos, antebraços, porque vemos a espira e dez. Outra. A espira e dez. Volta a fazer a extensão do peito. Quatro, três, dois e volta a pousar. Pessoal, vamos então agora virar a barriga para cima. Vamos precisar então da nossa almofada aqui. Deixarmos então da barriga para cima. Ficamos com a mão aqui em cima das nossas pernas. Alcançarmos os joelhos ao pé e balançar aqui pronto o joelhinho. Em quatro, três, dois e deixar já vir os joelhos para um lado, braços para o outro. Uma almofada. Olha, não tem a questão de fazer uma balada de coladas no chão. E vira para o lado contrário. Volta a frente e fica uma vez mais. Traz os joelhos ao pé e balançarmos quatro, três, dois e fica aqui. Então o joelho ao pé e com a almofada coloca a retina do pé e o joelho para o trás. Claro, pois temos aqui uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. Tira, três vezes, a almofada, esfora para o chão. Olha a batalha do pé. E estende tudo agora. Bem simples. Estende tudo. Fica. Empurra a vossa mão do baixo do chão, sempre segurado a almofada. Empurra, inspira, expira e sobe. Os braços, a almofada, são almofadas. Olha só a almofada. E volta a descer tudo até aqui embaixo. Empurra a almofada, sol, expira, expira e sobe. Respira, expira, expira e sobe. Uma das mães. Braços, cabeça, fio e troca a perna. Quatro, três, dois. Volta a descer. Inspira, expira e sobe. Braços, cabeça. Quatro, três, dois. Volta a descer. A seguir, pessoal, vamos tentar então subir e sentar com a teca de cima. Assim, empurra a almofada ao sol. Respira, expira e sobe. Os braços, a cabeça, o troco, tudo até aqui em cima. E cresce tudo ao pé. Chega o peito bem à frente. E avança ainda mais à frente, que não no nosso pé. Volta a descer. Passando a almofada pelas pernas, pela coxa, tudo até aqui embaixo. Volta a empurrar o lombar ao sol. Inspira, expira e sobe. Braços, cabeça, tudo até aqui em cima. Vira tudo para o lado. Quatro, três, dois. Volta ao centro. Avança ainda mais com a mão do pé. A segunda aqui em cima. Vira para o lado oposto. Volta e volta a alcançar à frente. Quatro, três, dois. Passa aos pernas, a almofada, a almofada perto dos pernas. Segura bem-se em cima dos costos. Fica. Cinco. E volta a estender e descer tudo. Mais uma. Empurrado com o barro solo. Inspira, expira e sobe então os braços. Atravessa as pernas e fica aqui em cima. Estende. Estende agora tudo. Perna, os braços. Quatro, laço com os lomos em coluna. Três, dois, e volta a alcançar bem baixo. Estende tudo. As pernas o mais acima possível. Relaxa os lomos, puxa agora. Feito para fora ou no braço. Em quatro, três, dois. Volta a coletir a perna e luta aqui. Por baixo das pernas. Para o lado contrário também. Em quatro, em três, em dois. E volta a descer, volta a estender. Fica a almofada nas vossas pernas. Sim. Só quero agora. Tentar prender a almofada entre os vossos pés e pernas. Lá em baixo. Sim. Empurra a lombar ao sol. Inspira. Inspira e subimos os braços. A cabeça. Pega a almofada. E volta a descer. Sim. Volta a subir. Empurra a lombar ao sol. Solta o braço e a cabeça. Entregar a almofada aos vossos pés e pernas. E volta a descer. Mais duas. Volta. E isso. Última. Fica as pernas para em cima. Olha as mãos. Colocamos já então as vossas mãos de baixo no quadril. Não de baixo no palco. Sim. Segurar então a salva a almofada lá em cima dos vossos pés e pernas. Solta. Deixe. Até tocar. Ou até ao momento em que comece a sentir muita pressão a almofada. Deixe mais. E volta a subir. Três. Dois. Uma. Inspira e solta mais. Depois com a cabeça a almofadas fora do sol. Leia ao teito. Última. Vou usar a cabeça no chão. Puxa as pernas para trás. Pronto. E volta à esquerda do caberinho. Sem fazer a tona no chão. Mais três. Puxa tudo lá atrás. Hopp. E volta à esquerda do caberinho. E volta à esquerda do caberinho. E volta à esquerda do caberinho. Última. Solta. Solta em três. Dois. E lá atrás. Pulsão de bala. Deixe. Passa as calcinhas de cima ao sol. E volta a abraçar as joelhas ao peito. Mudando apenas o vosso pescoço. Olhar para um lado. Para o outro. E voltar agora os pés. E apoiarmos o chão. Dançá-lo e os dedos das mãos nele. Para se enfocar nos vossos calcinhares. Sim. Apenas para seguir unida. E fazemos então aí o alinhamento da nossa coluna. Solta então primeiro. Fosse quadril. Lombar. E dorsal. Colocar para cima. E desce. Desce. E desce. Mais duas. Solta. Lombar. E respira. Solta. E volta. Mais duas. Listo. Em cima. Fica. Lombar em cima. Exce os braços. E ondas a puturas planas. Afasta os braços. E respira e solta. Solta. Cinco. Sempre que deixe. Inspira. E respira e solta. Mais duas. E sustente. E fica. Olhe os braços para trás. Asegurar novamente a nossa almoçada. Ajuda a corda dos pés. As pernas. Ajuda a joelho e a coxa. Sempre com os joelhos alinhados. Mas estivem circulados com fita cola. Estente uma perna. Pouso e troca. Estente outra. Pouso e troca. Mais uma. Desce. Estente uma perna. Estente um agar em cima. Ao teto. Círculos contínuos. Para dentro. Bica eira do pé. Ao teto. É quatro. Três. Dois. Vira ou baldeira ao teto. E apertura. Volta a subir. Estente o pé. A perna. Pouso e troca direto. Estente. Pé em cima. Círculos. Quatro. Três. Dois. Vira ou baldeira ao teto. Abre a turma lateral. Volta. Estente. Pouso. O quadril. Estente uma perna. Mantenha aqui em cima. Círculos contínuos. Apenas uma perna. Fazem círculos. Roda novamente as mãos ao lado das nossas almas. Sim. E um círculo grande. Volta agora. Sem descolar pela parte exterior. As almas vêm apoiadas no solo. É só a perna que faz um círculo grande. E parte por cima. Um círculo grande. Usa a sua roupa para a perna. Sentindo que eles estão lindos na área. Faz com a mão. E tudo. Última. Isso. Desce. Troca direto. Círculos contínuos para dentro. Círculo grande. Lá em cima. 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 Um círculo grande. E vai aqui em cima. Sem descolar. Vou adotar no exterior. Isso. Outra. Uma vez mais. Isso. E volta a descer. Desce. Volta a tocar na nossa alfada lá atrás. Olha agora. Sempre a segurar a alfada. Os braços colados nas nossas orelhas. Encontro a alfada ao chão. E solta. Fica quase. Olha para o bicho subar o tênis da cadeira. E volta a descer. Cinco. Outra. Inspira. Aí expira e solta. Solta uma perna. E a outra. Põe os pés em vez. Sempre a dar ao tênis. Dez. Três. Três. Dois. Uma. Junta. Aí expira e solta. Pé e sem ver quando deixe. Pé e subimos quando solta. Vai agora. Cinco. Dez. Desce. Respira. Aí expira e solta. Mais duas. E volta a descer. Tudo. Volta a colar o pescoço. Movimento para um lado. Para o outro. E quatro. Em três. Em dois. E volta a descer. Os joelhos para um lado. Braços para o outro. E volta a entrar. Para o lado contrário. E volta a colar. Os joelhos. Tudo para o mesmo lado. Dez. Os braços para ajudar na subida. E voltamos a ficar. Nesta posição. Volta a sentar. Um lado atrás. E vamos melhorar a frente. Alogar a bolsa abdominal. E coleção aqui das pernas. Afasta só os ombros. As orelhas. Em quatro. Três. Dois. Louça. E subimos nós aqui. Para a presta. E não pés. Só para deixar. Quatro. Três. Dois. Vamos em troca de dedo. Volta a pousar. Pousa os joelhos. E voltamos a sentar. Tudo no lado atrás. Fica. Em quatro. Em três. Em dois. Volta a posição inicial. Posição da presta. Volta a estender uma perna. Traz o joelho aqui ao outro braço. Sem ter a atividade só penduro. Estende. E empurra tudo para a brazinha. Volta a pousar. Volta para a presta. Solta. Quatro. Três. Dois. A perna avança aqui ao outro braço. Estende. E pulta tudo ao lado de trás. Quatro. Três. Dois. Volta a pousar. Volta para a pressa. E aproxima do chão. Sem preocupar. Toca tudo. Solta. E volta lá atrás. Cruz agora. O braço. Baixo do ombro. Alondra com o ombro. Isso. Volta a estender. E troca o bilhete. Dois. Puxa e fica. Em quatro. Em três. Em dois. Volta a estender. Para colocar agora as mãos de baixo com os ombros. Sobe o tronco devagarinho. E refinamos então aqui para frente. Sim? Vamos terminar. Conforme iniciamos. Fica, fica. Volta então a mexer a coluna toda cá para cima. Cresce. Relaxa os ombros. Inspira. Inspira. Afasta. Pousa. Flexão lateral. Quatro. Três. Dois. Troca direto. Volta a subir. Relaxa os ombros. Junta as mãos. Inspira. Inspira. Dez. Estende o peito. Só mais uma. E volta a mexer. Estende agora os braços. Solta o quadril. Cinco. Relaxa os ombros. Fica a lado. Cinco. E é só. Flexão lateral. Olha para o cotovelo deixar lá atrás. E volta à frente. Sim. Inspira. Aí, expira lá atrás. Outra. Vou usar a mão lá atrás. E já vou estar a tocar no tempo. Relaxa o quarto. Três. Dois. Volta à frente. Não esclarecamos com os ombros. Relaxa. Inspira. Flex. Olha o corpo. Velo. Com a bolsa lá atrás. Não é tão? E volta. Não formenta à frente. Inspira. Aí, expira. Volta a fazer a extensão do peito. Sim. E explica. Pessoal, assim terminamos a nossa aula de pilares. Foi hoje com a nossa alufada. Espero que tenham os um abraçado. E que te vejam os nossos repéritos. Obrigada. E aí, expira.